Um repá digno de série A. Isso foi muito comentado depois do clássico. Deste final de semana que passou. 3x2, Remy Paissandu, jogo aberto, envolvente. Afinal de contas, quando foi o último repá da série A do Campeonato Brasileiro? 3x2, Remy Paissandu disputaram a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas ficaram em grupos diferentes, não se cruzaram. Copa João Avelange de 2000 não foi uma série A. Até tivemos um 3x2 ali e depois um empate em 1x1. Mas a Copa João Avelange foi um remendo da CBF. 1993. Há 27 anos, Remy Paissandu se cruzaram na série A, na primeira divisão do futebol brasileiro. Uma competição com 32 equipes, 4 grupos, A, B, C e D. E Remy Paissandu brigaram cabeça com cabeça pela classificação para aquele playoff que garantiria a participação nos dois quadrangulares decisivos. O último repá foi disputado exatamente em outubro de 1993. Há exatos 27 anos. E o jogo terminou empatado em 1x1 com o Giovani fazendo o gol da equipe do Clube do Remo. Um jogador de um talento extraordinário. E o Marcos Roberto fez o gol do Paissandu. Naquela altura, a gente poderia destacar aqui o Birubiro, Edson Boaro, Belterra, Aguinaldo no Remo. Poderíamos destacar do lado do Paissandu o Berdan, Rogerinho. Só para se ter uma ideia das equipes que disputaram aquela primeira divisão em 1993. Remo e Paissandu chegaram iguais na classificação final. Mas o Remo, com maior número de vitórias, se classificou e foi para um playoff com a portuguesa de Desportos. Ganhou de 5x2 em Belém, perdeu de 2x0 lá e conseguiu a sua passagem para a fase semifinal. Digamos assim, semifinal, os dois quadrangulares para definição dos finalistas do Campeonato Brasileiro de 1993. Foram duas belas campanhas. Agora, em 1993, há 27 anos, tivemos esse confronto. Com boas campanhas das nossas equipes, com jogos espetaculares, com vitórias importantes. E estamos disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. É só um exercício, é só uma reflexão, é só um pensamento. Podemos voltar a estes áureos tempos. Basta seguir um protocolo. Protocolo não é a palavra da moda. Um protocolo de retomada, de reequilíbrio, de gestão. Para que, quem sabe, não demore muito, a gente volte a ter um repá na primeira divisão. Tchau. 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 Tchau.